Fala rapaziada, eu estou aqui gravando agora o novo Free Fire A Guarina brocóia agora ainda O novo Free Fire bom, jogo bom Vai estar passando aí na sua telinha que você assistiu Uma demonstração do jogo Boa tarde, nossa hora que você vai estar assistindo esses vídeos Mas aqui eu vou mostrar aqui o seu novo Free Fire Simples e rápido Muito bom a Guarina brocóia nesse jogo O boneco corre muito mais rápido Pula muito rápido também A rapidez do boneco Muito bom A Guarina botou botão aí no jogo Aquele avião pessoal Sua batalha, seu estilo Aquele avião é bonito Avião de guerra Olha a frente do modelão O ruim dele é que ele não mostra seus amigos Entendeu O ruim dele jogou bagulho fora Você viu fome Se não deve estar acontecendo O cara jogar a sintonia fora Olha aí como ele é muito melhor Olha aí Olha se agora é no Não O boneco falece mais rápido O boneco falece mais rápido Olha que rapidez de corrida Olha que rapidez de corrida Olha que rapidez Olha que rapidez de corrida Olha que rapidez de corrida Olha que rapidez de corrida Olha que rapidez de corrida